Os sobreviventes do ataque a Pearl Harbor fizeram um minuto de silêncio nesta quarta-feira com bandeiras a meio-mastro para lembrar o aniversário de 70 anos do ataque que mudou a história. A homenagem foi realizada às 7 horas e 55 minutos, hora exata em que o bombardeio aéreo japonês começou na manhã de 7 de dezembro de 1941. Várias cerimônias foram realizadas para lembrar os 2.400 americanos que morreram num devastador ataque surpresa de duas horas de duração contra a US Pacific Fleet, ancorada no Havaí. Cerca de 20 navios foram afundados ou danificados e 164 aviões destruídos. A multidão aplaudiu os sobreviventes do ataque que foram convidados a se levantar logo depois de um sobrevoo de três jatos F-22. No dia seguinte ao ataque a Pearl Harbor, o Congresso declarou oficialmente que os Estados Unidos se uniriam aos aliados na Segunda Guerra Mundial. A participação dos americanos mudou o rumo do conflito. Em seu tributo, o presidente Barack Obama traçou paralelos com a atual geração do 11 de setembro e as guerras do Afeganistão e do Iraque. Em seu tributo, o presidente Barack Obama traçou paralelos com a atual geração do Afeganistão e do Iraque.